No mesmo aeroporto, reencontramos Emicida e sua banda. Aqui nesse baile eu vou te jogar pra fora. O rapper que fez fama derrotando Emicis em batalhas de rimas vai para sua terceira turnê na Europa. Não pode levar desodorante, não pode levar líquido, não pode levar a mãe, não pode levar nada em cima. Emicida e o percussionista Café lembrando a época em que não tinham nem desodorante. As mamães falam assim, meu filho do céu, passa limão pra matar logo. O gingado do público denuncia, estamos em Berlim. É um maluco que eu não conheço as líricas. Seria melhor ter um pedaço de papel para tradução. Com licença, com licença. Para a turnê na Europa, Emicida e a banda dispensaram o hotel. A gente alugou esse lugar aqui, porque às vezes se alugar um hotel sai muito mais caro. Então tem esse esquema aí dos caras alugam a casa deles e saem fora da casa. Nós caímos pra dentro da casa do mano aqui. Essa casa do mano é da hora que tem uns bagulho aí, bem maluco. Tem algum lugar que vocês ficam aqui, vocês fazem um som ou fizeram? Mano, nós fazemos um som aqui até na rua, os caras esses dias até desceram aí pra fazer um som lá na calçada. A pergunta é essa, ganhou quanto lá, ganhou? Então, ganhei. Nós ganhamos, né? Deu 17 euros. Ai. Em reais tá quanto já? Em reais? Vamos lá. Faz a conta aqui. 50 quanto? 50 reais. Tá bom, né? Pelo amor de Deus. Você se ligou nessa conversa aí. Eu não tava nesse bonde, não. Emicida estava em Paris, gravando uma música e um clipe com o rapper francês Fefe. Fá se brilhar pra vocês, bonjo. E aí, quer que eu leve alguma coisa? Na manhã seguinte, bem cedo, o grupo parte para uma viagem de carro e barco para Dinamarca. Eles vão participar de um dos maiores festivais de música da Europa. Meu sonho. Eu vim a Recife, conhecer o rap pernambucano. Quem vai me ajudar nessa história é o repórter Wagner Sarmento, da Globo Nordeste. Favela, isso é muito natural. Ele me apresenta a favela do Bode. Um bolsão de pobreza no meio de uma área nobre. É uma comunidade que tá cheia de palafitas, que depende do mangue. E o mangue fala muito sobre o Recife. Não dá pra falar no Recife sem falar do mangue. É aqui, né? Aqui é a palafite, tá ligado? A palafita do grafite. Palafite? É. Não é uma conhecida. Palafite. Palafite com grafite. Aqui eu mantei o meu ateliê e também moro aqui hoje, tá ligado? Moro aqui? Moro aqui, mano. Eu moro na comunidade desde pequeno, mas aqui na palafita eu tô morando uns quatro anos. Os costão tão aqui meio que intolcado, tá ligado? Lá atrás e a gente estende aqui no chão mesmo, dá uma varrida, fecha a janela, bota o ventilador pra baixo, nessa posição aqui, ó. E tamo no palafite. Pronto pra dormir. Pronto pra dormir. Rap e grafite pra você, essas coisas tão juntas? Sempre. Não só pra mim, mas na ideologia principal, né? Dos quatro elementos. Então, hip hop é break, grafite, rap e DJ. O hip hop chegou na favela do Bode 20 anos atrás, com o Banzai MC, pescador e um dos primeiros rappers de Recife. Tem vezes que você tá pescando e pensa numa rima? Eu penso. Tipo... Milhares de família, vivendo como animais, em barraco frutuante dentro da maré. No meio de rato, barata, peixe e caranguejo. E é assim que vive milhares de cidadão brasileiro. Tem esse alinhamento básico, meu irmão. E, pelo certo aí, ó, isso não é nem moradia de um ser humano sobreviver, meu irmão. Tá ligado? Banzai MC se mudou para as palafitas há 10 anos porque não conseguia pagar aluguel em terra firme. Com licença, posso entrar aqui? Aqui é teu terraço, é isso? Tua varanda? Aqui é a varanda, o cara sobe, o cara desce do barco pra sair pra pescar na madrugada, das vezes do meio cedinho. E aprecia também essa paisagem maravilhosa, né, velho? Que, independente da poluição, a gente vive bem próximo à natureza, né, meu irmão? E o mangue ainda resiste? Ainda resiste, é. Ainda resiste como nós. Enquanto existe o mangue, nós existiremos. No próximo bloco, o reencontro com o Dexter, bem longe da periferia. Você poderia ter feito muito mais, porque você não fez. E MC da Sobel Palco, num dos maiores festivais da Europa. 18 anos atrás, eu fui ao Jardim Calux, um bairro operário de São Bernardo do Campo, para conversar com os integrantes do Grupo Tribunal Popular. Povo, o povo gosta, é o rap, é a música dos anos 90, vai ser dos anos 2000. Reencontramos Dexter, muito longe do Jardim Calux. E está chegando a um evento, num bairro de classe média alta, aqui da região metropolitana. Esse caso aqui é um público bem diferente daquele que eu conheci lá no Jardim Calux. Sim, com certeza, bem diferente. Mas que também vão ouvir a nossa música e certamente vão reconhecer como uma música legítima. O evento é um jantar beneficente promovido pelo ex-jogador Cafu, pentacampeão mundial de futebol. Olha aí, lindo e elegante. Dexter é recebido como celebridade. O produtor resolve aí, mano. O produtor resolve ali, ó. É, tem que profissionalizar coisa, né? Não dá. Hoje eu tenho minha própria produtora. Quando você saiu do Calux, Dexter? Eu saí em 98. Foi na época que eu fui para o exílio, né? O que Dexter chama de exílio... É cruel. Foram os anos em que esteve preso, condenado por assalto à mão armada. Mas você está ainda na condicional hoje? Ainda estou na condicional. Eu estou aqui hoje, mas autorizado pelo juiz. Ah, é mesmo? É assim, né? Toda vez que eu saio para trabalhar, se o meu trabalhar depois das 22 horas, eu tenho que pedir uma autorização para o juiz. Aí, aí... Que momento é esse do rap? É o melhor momento? Ou está um pouco em queda? Como é que você analisa? Olha, Caco, eu sou da opinião que o rap sempre esteve onde tinha que estar. Não é interessante, talvez, para determinados canais de TV, ter o Dexter, ter o Racionais falando das coisas que a gente fala. Mas nós tentamos os Racionais e ele não quis, o Mano Brau não quis. Tentar chegar perto dele. O profissão repórter tentou, muitas vezes, entrevistar Mano Brau e os Racionais. Em 2007, as tentativas foram de nossa repórter convidada, Esmeralda Ortiz. Não adianta nem insistir, que os caras não vão deixar. O que você acha do rap? Eu, pessoalmente, não gosto. Já que a gente não está acostumado a ouvir o rap, então acaba não tendo... E você conhece ele há quanto tempo? Há cinco minutos. Me fez o seu papel, dinheiro de pau. No intervalo de cada música, Dexter transforma o palco em palanque. Não seja preconceituoso com as pessoas, morreu? O meu cabelo pode te dizer alguma coisa, a minha cor pode te dizer alguma coisa. Mas o meu caráter, o meu brilho também pode te dizer muitas ou muitas coisas. Aprenda a conhecer as pessoas. Como é que é para você ver mulherada, homens, pessoas de classe média alta, cantando a sua música, pulando com você? E para nós é uma vitória, né? Saber que eles também gostam, que eles também cantam. Mas a gente gostaria de saber e de entender, acima de tudo, que eles também compreendem a mensagem. Depois de tocar nos palcos da Alemanha, MCD e a banda seguem para a Dinamarca, onde participarão de um dos maiores festivais de música da Europa. Fis, shrimp, prawns, todo mundo vai querer um desse? Eu quero esse. Que comida é essa? É comida tailandesa, mas eu gosto, legumes, né? Só esse, tá um pouquinho molhado demais. Ah, o bagulho tá... Mas tá ruim? Não tá, não tá chamando não, não tá chamando não. Mas você vai comer o que aqui? Comer porcaria, né tio? Tô no festival, tô longe da minha mãe, vou comer salada? Comida da minha mãe aqui, se ela faz, ela fica milionária, João. Pelo amor de Deus. Agora sim, nós estamos vivendo. O festival de Losquilla, aqui na Dinamarca, acontece todo ano e reúne mais de 130 mil pessoas. Ele tem esse nome por causa da cidade em que ele acontece. Ele tem uma questão também muito diferente de outros festivais, porque ele é ligado às causas sociais. Então, todo o dinheiro que é arrecadado aqui não vai para o bolso de ninguém. Ele é doado para instituições do mundo todo. Vamos lá, gente. Opa, já tá pronto. E como é que é pra você ser a única atração brasileira esse ano desse festival? É uma responsabilidade monstra, né? Eu tô carregando a bandeira do nosso país, né, mano? Nós podemos subir ali, pode ter 20 pessoas, ou pode ter, sei lá, tá lotado, repleto de gente ali. É sempre um... é sempre bem delicado. Tem que sacar qual que é hoje que nós vamos entender. From Brazil, Emicida! E de rima em rima, Emicida e a batida do rap conquistam o público dinamarquês. Fazendo um registro do final do show, a plateia responde muito bem aqui. Foi da hora, hein? Foi da hora. E aí, aí, aí? Foi louco, Emicida. Minha primeira vez. Glória a Deus, glória aos nossos orixás lá em cima. Muito obrigado. Deixa eu dar um salve nos caras. Fala lá. Eu tô bem, mano. Eu tô calcando no áudio, cara. Eu tô apaixonado. Aí, Doni, pode colar comigo agora, viu? Aí os caras ainda filmou, hein? Aí os caras ainda filmou, hein? E aí, eu tô apaixonado. E aí, eu tô apaixonado.